Olá, galera! Hoje vamos falar sobre a confissão. Então, o que seria a confissão? A confissão é um meio de prova. O cara vai confessar um crime e ele está ali dando um meio de prova para se provar algo, certamente, e é uma causa genérica de diminuição de pena. Então, o que acontece? O cara confessa o crime, teoricamente, vai trazer benefícios para a justiça e ele se beneficia ali na pena dele. Então, no final, todo mundo vai ali sair ganhando. A confissão já foi considerada a rainha das provas. Então, tempos passados, a confissão, dentro do sistema da prova tarifada, ela tinha mais valor do que os outros tipos de prova. Hoje não é mais assim. Existe o princípio do livre convencimento motivado, onde o magistrado vai olhar o caso concreto e, em consonância com todo o conjunto probatório que esteja nos autos, o magistrado vai julgar da melhor forma. Pelo menos é o que a gente espera do juiz. Há controvérsias, mas estamos falando aqui da teoria. E é basicamente isso. E, assim, o acusado também tem o direito ao silêncio, que seria o Nemu Tenetur Sidetegere. Não sei falar em qualquer tipo de língua estrangeira, mas quem sabe, sabe. Ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, se ele quiser ficar em silêncio, ele fica em silêncio. Direito do acusado. O acusado pode até mentir. Está no direito dele. Eu separei algumas informações aqui escritas para a gente dar uma lida. E depois... Nós vamos fazer algumas questões. Cinco questõezinhas. Pá, eu também não fiz essas questões. A gente vai fazer junto. É uma informação importante. A confissão, ela é divisível e retratável. Isso você tem que ter na sua cabeça. Porque nas questões, não fala que é indivisível, é irretratável. Não, é divisível e retratável. Então, é isso. Aqui, retratabilidade. Mesmo após confessar, o acusado possui a opção de se retratar. Divisibilidade ou sindibilidade. A confissão pode ser parcial. Por exemplo, se ele foi acusado de dois crimes, ele pode muito bem confessar apenas um. E agora, a gente vai aqui para as espécies de confissão. Isso aqui é muito importante. Pode cair na sua prova. Confissão simples. O agente confessa sem pedir nada em troca. O cara chegou lá, confessou e é isso. Não tem muito aqui, blá, blá, blá. Tem a confissão qualificada. O agente assume os fatos, entretanto, alega excludente de licitude ou de culpabilidade. Ou seja, olha, eu pratiquei o crime, mas olha só, estou coberto por uma excludente de lucitude. Isso aqui você tem que prestar atenção, porque olha só, confissão qualificada, qualificada, o que tem a ver com excludente de lucitude? É meio contraditório, mas você tem que saber isso daqui. Tem a confissão complexa, onde o agente assume todos os crimes. E tem aqui o artigo, ó, no Código do Processo Penal, que eu já citei. O silêncio do acusado não importará confissão. Mas aí, ó, tem simães. Mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Isso aqui é uma coisa absurdamente contraditória. Por quê? Se o silêncio do acusado não importará confissão, como é que vai constituir elemento para a formação do convencimento do juiz ali no livro O Convencimento Motivado dele? Isso aqui não existe. Isso aqui não foi recepcionado pela Constituição Federal. Isso aqui é importante saber. Depois desse mais aqui, ó, meu parceiro, não foi recepcionado. Agora, vamos para a questão. Vamos ver como é que os caras cobram aqui, ó. Sebrás, Psesp, Defensor Público. Segundo entendimento do SDJ, Pedro... Pera aí. Pedro foi preso em flagrante de delito, portando 5 quilos de maconha em sua mochila. Em seu interrogatório, negou a traficância, mas admitiu a posse da droga, afirmando que não lhe pertencia e que apenas estava levando para guardá-la em troca de recompensa financeira. Pedro, que não posseria antecedentes criminais, foi condenado por tráfico ilícito de entorpecente. Considerando essa situação hipodética, julgue os itens a seguir. Segundo entendimento do SDJ, Pedro tem direito a ter no ente da confissão espontânea, que não exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, bastando a mera admissão da posse. Isso aqui está errado. Se o cara admitir só a posse, ele não vai ter direito, não, cara. Ele tem que falar, olha, estava traficando. Então, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui, quase 70% das pessoas acertaram. Você também não pode errar, não. Quanto ao acordo de não persecução penal, julgue os itens a seguir. A confissão exigida no acordo de não persecução penal não pode ser considerada como meio de prova rápido a condenar o correio que não se submita ao acordo. Olha só. Se o cara não está no acordo, se ele não submita o acordo, exatamente, esse acordo não vai ser apto a condená-lo. Isso aqui está certo, pô. Não tem como errar uma questão dessa. É raciocínio lógico, né? Vamos lá. Com base no código de processo penal, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. E para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-lo com as demais provas do processo, verificando se entre ela e este existe compatibilidade ou concordância. Sobre as características da confissão, é correto afirmar. Isso aqui eu falei. A confissão será indivisível? Não. A confissão será divisível e retratável? Exatamente. O cara pode dividir a confissão dele. Ele pode assumir X, mas não assumir Y. Ele pode se retratar ali do que ele disse. Não, não quis dizer isso. E essa aí funciona, meu parceiro. Agora vamos fazer aqui a última questão. Isso aqui foi para escrivão e polícia. Margarida foi indiciada pela prática de crime de hombro. Ao comparecer na delegação de polícia, ela apresentou a certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Tendo o delegado ter apenas esse documento. Durante o ativo, espontaneamente confessou a autoria do fato, com fundamento na confissão. O delegado determinou algumas diligências. Considerando a situação hipotética, julgue os itens a seguir. O termo de confissão de Margarida, que poderia, se quisesse ter uma perma de ensino e ensinante durante o ativo, deve ser assinado por duas testemunhas que tenham lhe ouvido a leitura. Isso aqui está certo ou errado? Isso aqui é letra de lei, cara. É letra de lei. Não tem segredo, cara. Isso aqui está certo. E é isso, cara. Vou voltar para cá. A confissão é exatamente isso. Ela é divisível, ela é retratável, ela é um meio de prova. O silêncio do acusado não importará a confissão. Aí, naquele artigo do Código de Processo Penal, o juiz diz, ah, não, mas pode convencer o juiz, se o cara ficar, se o agente ficar em silêncio, aí você já sabe que aquilo ali é inconstitucional. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, seria bom para a sua prova discursiva, por exemplo. Olha, já foi rainha das provas, porque o Brasil já adotou o sistema de prova tarifada, ou seja, uma prova equivale mais do que a outra, né? E hoje a gente sabe que não é assim. Você tem que ver todo o conjunto probatório. Tudo é relativo, né? Em regra, tudo é relativo. E é isso, cara, o que eu tinha para falar de confissão. Espero ter ajudado alguém. Se puderem aí interagir comigo no vídeo, comentando, dando um like, ou qualquer outra coisa, estarei grato. Obrigadíssimo.